Olá, eu sou o João Guedes e eu sou Ludmila Gadotti e esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é a deputada Paulinha do Podemos e o que está na ordem do dia é a segurança das escolas. Deputada, muito obrigado pela sua participação. Eu vou começar o nosso papo lembrando que desde o mês de abril a LESC está liderando uma discussão para a criação de um grande projeto de lei para combater atos de violência nas escolas e também para criar uma cultura de paz nas unidades de ensino aqui em Santa Catarina. Contando todo esse trabalho, quais são as etapas que ainda faltam para se chegar, para se apresentar a essa proposta desse projeto de segurança das escolas? Então, João, eu acho que é legal dizer para as pessoas que estão nos ouvindo, primeiro um salve para vocês e obrigado também pela oportunidade, mas é importante dizer que a nossa proposta vai muito além de um projeto de lei apenas. A gente se deu conta nessas viagens, inclusive na missão de São Paulo e na missão que o Mauro liderou agora para Medellín, que não é um problema pontual isso aí. É uma questão... A gente não está falando de pessoas que têm alguma patologia e estão indo nas escolas matar criança e professor. É muito além disso. A gente tem um problema de identidade geracional de uma legião de crianças e jovens que não têm recebido devidamente, nem da parte do Estado, que eu digo, da nação, ensinamentos que nos levem a refletir também sobre deveres cidadãos, crianças muito frágeis que não têm o discernimento da noção de autoridade e que, por conta de todos esses movimentos de redes sociais, e um monte de coisa que em cinco minutos jamais vai dar de falar, que a gente está chegando nesse caos. Então, o que a gente fez? Pela liderança do Mauro de Nadal, nosso presidente, eu quero destacar isso, porque foi ele que juntou todo mundo, toda essa catrefa aí do Estado. A gente juntou todo mundo que tem algum papel importante, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Polícia Militar, Civil, Educação, todo mundo, todo mundo. E agora, também a gente vai ter, falando de próximos passos já, a participação da sociedade civil, do setor produtivo, para apresentar uma série de coisas. A gente diz que quando entregar o trabalho não vai ser o fim, vai ser o começo, marco zero. Projeto de lei estadual, com algumas medidas sim, mas também ações que vai caber à polícia implementar, à educação implementar, aos poderes. Todo mundo vai ter uma parcela de tarefas para cumprir, para que, não apenas agora, não apenas na resposta, no desespero, o que a gente pode fazer para, a longo prazo, não ter que se deparar com essa situação novamente. E a intenção é apresentar todo esse conjunto de ações ainda este ano, em 2023? Ah, com certeza absoluta, não passa de setembro. E aí, depois do lançamento, gente, nós vamos ter, quando eu falo tarefa, não é só para aqui, não é assim, ah, aconteceu isso, os políticos têm que resolver. Vocês esqueçam, esqueçam, que a gente vai ter solução para esse tipo de coisa, se a gente não se envolver enquanto pais e mães, enquanto sociedade, para mudar esse esquadro, esse momento terrível que a gente está vivendo aí. E a gente vai fazer esse chamado e vai explicar para as pessoas como é que, qual será o papel de cada um. Deputada, hoje a senhora entende que, qual o principal desafio para levar adiante todo esse conjunto de planos que vocês estão... Tirar esse mais de 90% da população, que não é nem esquerda extrema, nem direita extrema, do congelamento. Porque a gente vive, na minha avaliação hoje, uma apatia social. Não que as pessoas de extrema esquerda e extrema direita também não sejam do bem, mas o extremo não nos ajuda. E a maioria da população que não está no extremo da política e que são pessoas de bem, pessoas honradas e tudo mais, não querem se envolver com nada. E à medida que elas não se envolvem com nada, a gente deixa margem para situações como essa, de intolerância, crescerem. Sabe, eu acho que a gente, no longo do tempo, a gente foi naturalizando a violência. A gente, bem isso, a gente até já falou muito, mas eu acho que isso é legal de dizer. Tu assiste uma notícia terrível de uma mulher que é morta pelo companheiro ou de um ataque numa criança. Tu assiste no jornal aquela notícia. Aí tu assiste sentadinho no teu sofá, tu fica chocado. Pô, que coisa horrorosa e tal. Mas depois tu desliga a televisão, tu toma banho, vai jantar, acorda no dia seguinte, vai trabalhar e tudo bem. As pessoas não se importam mais com as coisas terríveis. É como se a gente estivesse, assim, num momento, assim, todo mundo meio anestesiado, sabe, numa apatia generalizada de conformismo que não nos faz refletir sobre o que cada um de nós, enquanto cidadãos, também tem de responsabilidade com a democracia. Então, a discussão que a gente vai fazer, para que não tenha mais esse tipo de crime nas escolas, passa pela gente reformar também, por a gente revisitar a nossa condição enquanto cidadãos e de como a gente se comporta socialmente. Por isso que eu digo que vai ser um trabalho muito louco, assim, muito intenso, mas muitíssimo interessante, que talvez seja um começo, um despertar da nossa sociedade nos tempos de hoje. Deputada Paulinha, não podemos. Muito obrigado pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Obrigado, né, gente? Desculpa a Ludmila, né? Eu já ia dizer tchau antes de... Lembrando que este programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. É isso aí. E na rede social da deputada Paulinha também. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Siga nos acompanhando e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho